E Tiffany, assim, como muçulmana, né, e praticante do Islã, porque não sei se todas sabem, mas eu sou muçulmana, eu tirei o véu há poucos dias, por opção minha, eu sinto muito respeito, como você coloca, né, então, assim, eu me sinto muito honrada, eu fico muito feliz por a gente saber que tem pessoas que não usam de maneira pejorativa a nossa cultura, a nossa religiosidade, né, e assim, o que a Mari Luce falou é verdade, isso eu vi em todos os pontos dessa jornada, né, e eu agradeço muito, porque a gente, como muçulmana, a gente escuta assim, olha a mulher bomba, isso não é verdade, olha ela tá oprimida porque ela tá usando o véu, isso também não é verdade, entendeu? Machismo a gente vê em muitos lugares, em todas as culturas, todas, todas, não tem diferença, e parece que por você ser muçulmano é um crime, né, é uma coisa absurda, que você é uma mente fechada, não, nós temos hábitos, né, nós temos o Alcorão, que pra gente é o nosso livro sagrado, e o chamado, que você escuta cinco vezes, pra nós, é aquela lembrança assim, ei, Deus tá aqui, vem aqui, ó, tá na hora de bater um papinho com ele, é mais ou menos assim, e você, em todas as fases, em todas as oito aulas que nós tivemos, você respeitou, tanto você quanto a Marjorie, né, que a Marjorie tá por trás também de todo esse funcionamento, eu, 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 eu gostaria de agradecer muito esse respeito que vocês têm, é, Butão, quero conhecer sobre Butão, sobre o que vem, né, ver o que que ele, ele fala, porque a gente tem que aprender, a gente tem que, a gente não conhece, a gente tem que buscar conhecimento, e você tá sendo um caminho muito bom pra nós, e agradecer mesmo, de verdade, esse carinho e cuidado que você tem, então, assim, Obrigada.